Ministério da Saúde, eu mudo com o José, no parceiro São João de Deus, há o lançamento do Programa de Desenvolvimento e Liderança no Gestão. Vice-ministro Fortalecimento Institucional, Ministério da Saúde, José dos Reis Magno, e a cerimônia lançamento do Programa de Desenvolvimento e Palácio das Índias, o Ministério da Saúde, o Programa de Desenvolvimento e Liderança no Gestão. O Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde, o Programa de Desenvolvimento e Liderança no Desenvolvimento e Liderança no Gestão. O Ministério da Saúde, sem teu orgulho, não agradeço a TAMBA, o Programa de Desenvolvimento e Liderança no Gestão. E tenho compromisso de receber assistência aos serviços da saúde. Plano Estratégico Nacional Setor Saúde Nian, TINAN 2020 e 2030, a tudo reclaro, o objetivo estratégico, acorreria o Ministério da Saúde e minha supervisão. O objetivo também seria ajuda a Timor-Leste com alcança a visão, onde alcança a cobertura saúde universal. Encarregado o negócio, Embaixada Estados Unidos-América, Mark Wistock-Hateten, Estados Unidos-América, e recomenda o apoio Timor-Leste e da NB inclusivo, próspero, no saudável, no relação de resiliente. O Ministério da Saúde Nian, TINAN 2020 e da NB inclusivo, se erralou mudança positivo, rodeia a força, a capacidade, moradia a qualidade de serviço para a comunidade. Presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública Timor-Leste, INS-PTL, Merita Monteiro Salienta, INS-PTL e no parceiro São João de Deus, Ranesan, implementador do Programa de Desenvolvimento e Liderança no Gestão, Clio-Liu e a Capacitação, Formação do Funcionário, Ministério Saúde Nian. Estados Unidos-América, apoio fundos, Ramos do dólar americano, Rihon Atosruaresen, o Ministério Saúde, rode implementa o Programa de Desenvolvimento e Liderança no Gestão e o Ministério Saúde. Sergio da Silva, RTT Ali A tu retang informação factuais não atuais, que te halua, inscreva-se e a canal RTT Ali, a denehan botão notificação, vou comentário, no fai tuta, va media social, Sira Selec.